A hipertensão, vamos dizer assim, se a gente tem uma mangueira ligada a uma torneira, então quando a gente abre a torneira, se a mangueira for uma mangueira de borracha e essa borracha estiver bem elástica, o fluxo de água vai fluir e nós vamos irrigar o nosso jardim de uma maneira muito fácil. Se eu tiver uma mangueira que está muito dura e com uma resistência maior, na hora de eu abrir a torneira eu não vou irrigar o jardim e nós não vamos ter flores. Então, para ter flores, eu preciso ter um controle do fluxo e então da pressão arterial. Bom, Juliana, a gente sabe que a hipertensão é um mal silencioso e sabemos também que no mundo inteiro a aderência ao tratamento é ruim. Como que você vê isso? Por ser uma doença silenciosa e as consequências dela são a longo prazo, as pessoas acabam muitas vezes negligenciando esse controle. Quem tem os pais hipertensos tem maior chance de ter hipertensão ao longo da vida, né? A questão da obesidade que é, na verdade, a grande pandemia do século 21. A ingestão excessiva de sal também é um outro fator. O sedentarismo, a falta de atividade física e o próprio diabetes. Às vezes, no começo, é preciso dar mais remédio porque você não consegue mudar o estilo de vida do paciente em todos os quesitos que ele precisa mudar. Então, eu vou negociando. E eu sempre entrava em medicação para abaixar a pressão, 27 por 19. Eu falei, doutor Bortoloto, eu vim aqui para não morrer. No programa de hoje, nós vamos falar sobre hipertensão arterial sistêmica, um mal silencioso. Escolhemos o que? Setembro. Um mês chamado Setembro Vermelho. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Para vocês terem uma ideia, quase 20 milhões de pessoas morrem por ano no mundo das chamadas doenças cardiovasculares. As mais importantes, o infarto e o acidente vascular cerebral. A hipertensão é um dos fatores de risco. Então, Setembro Vermelho, nós escolhemos para falar de hipertensão arterial porque, como disse, é um mal silencioso e que aumenta a incidência de infarto e acidente vascular cerebral. A hipertensão é uma doença crônica que é definida pelos números elevados da pressão arterial. O que é a pressão arterial? É a pressão que existe dentro das artérias para facilitar o fluxo de sangue no momento do batimento do coração. Então, quando eu tenho hipertensão, essa pressão dentro das artérias é uma pressão muito alta, sobrecarregando o coração na hora do batimento, então criando uma resistência. E isso acarreta doenças. Não existe, na grande maioria dos pacientes, uma causa única. Tem vários fatores. O principal é o genético. Então, quem tem antecedente familiar de hipertensão tem alta chance de desenvolver. Os vasos ficam mais resistentes. E outras causas são as ambientais. E aí a gente tem obesidade, o excesso do consumo de sal, o excesso do consumo de álcool, o sedentarismo, além de outros fatores como o estresse, por exemplo, que contribuem muito para a hipertensão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% dos hipertensos estão nos países de baixa renda. Então, explica um pouquinho isso, porque, na verdade, na minha cabeça, obviamente, a hipertensão das pessoas é justamente daquele país ou daquela cidade que seja, que é agitado como São Paulo. Então, você não tem horário para comer, você não faz exercício. Então, como se explica o país de baixa renda, 80% dos hipertensos, é isso? Sim. A hipertensão é uma doença que, além do componente genético, ela tem o componente social e demográfico, né? Então, o estilo de vida que a pessoa leva, o tipo de alimento que ela ingere, isso acaba aumentando a incidência, né? Essa questão de as famílias de baixa renda nem sempre têm acesso a alimentos saudáveis, têm acesso a frutas, verduras, acabam comendo, às vezes, alimentos com alto teor de sal, acabam não tendo uma condição de poder fazer uma atividade física, sofrem, têm o estresse do dia a dia, o estresse da falta de emprego, do estresse do trabalho. Então, isso acaba gerando um aumento da incidência. Como que você vê, como se explica esse aumento da incidência em hipertensos? Nos adolescentes, por exemplo, nos mais jovens. A causa disso é o que? O sedentarismo, uma dieta errada, ficando computador e joguinhos o dia inteiro. É multifatorial, mas, assim, 17% da hipertensão nos adolescentes é decorrente da obesidade. Então, o que a gente tem hoje são dietas ricas em sal, então, o acesso a alimentos industrializados, que tem um teor de sal muito alto, a questão da obesidade, o sedentarismo, que acabam ficando crianças muito presas, adolescentes muito presas, e o acesso a jogos e à internet gera um estresse muito grande ao adolescente. Isso gera esse aumento do estresse, é um fator que contribui para o aumento da incidência. Tirando também a questão do componente genético, que muitas vezes, essas crianças, esses adolescentes, têm um componente genético, um gene que está instalado neles. Só que, dependendo do estilo de vida que essa criança leva, ela pode demorar para desenvolver a hipertensão. Então, a gente pode bater na escola. Aqui? Nós somos estudantes de medicina da PUC, a gente está fazendo uma pesquisa sobre pressão arterial. A gente poderia medir a sua pressão? Pode. Licença. A gente só precisa de um lugar para você sentar, para a gente fazer as medidas. Pode sentar, então. Vou fazer umas perguntinhas para você, tá bom? Como que é seu nome? Viviane. De quanto tempo você está de gestação? Estou de 35 semanas. Você faz controle de sal na sua dieta? Faço. Faz? Coloca pouquinho sal? Pouquinho. Vou fazer uma medilha, tá bom? De 117 por 66, é 11 por 6. Viviane, esse é o seu primeiro filho? Não, é o segundo. É o segundo? Um segundo. Você tem um filho, uma filha? Eu tenho uma filha de 4 anos. Uma filhinha de 4 anos. Será que a gente pode medir a pressão dela? Pode, pode sim. Vou chamar ela. Tá bom, obrigada. Lívia. Oi, pequena. Oi. Vamos medir essa pressão? Vamos medir essa pressão? E a filhinha. Ai, carinha, vai doer. Tá certo. 115 por 74. A Lívia teria claro que fazer um acompanhamento melhor, medir de novo essa pressão dela em outro de outro momento, mas nessa primeira medição ela já é classificada como hipertensão, tá bom? Tá bom. Vivi, você sabia que a Lívia é hipertensa? Não, não sabia. Nem imaginava. A Lívia, ela come de tudo. Tanto fruta, legumes, salgadinho. Por ser criança, a gente sempre dá uma regalia. Mas eu imaginava que estaria nessa situação. Eu cuido de mim, dou a mesma alimentação pra ela, mas pra ela ser criança, se ela pede uma tranqueirinha, eu sempre dou uma liberadinha. Então junta o estresse do jovem hoje, com a obesidade, com a falta de exercício, com a tendência hereditária. E o acesso ao sal, né? O alimento rico em sal. Em resumo, a adolescente já se torna hipertenso. Sim. Muito precoce, né? Muito precoce. A gente tem aqui em Sorocaba, na PUC, uma liga de nefrologia e hipertensão, que tem como principal aspecto atividades que a gente chama de extensão. Esses alunos estão sendo treinados pra ter esse olhar sobre as doenças renais e sobre a hipertensão e levar pra população educação, que eu acho que é a única forma das pessoas estarem alertas para hipertensão, que é uma das doenças mais comuns que existem. Ela acomete 30% da população adulta, né? Pode acometer crianças e adolescentes também, claro, numa menor proporção, mas que vem aumentando por causa da obesidade, principalmente. E como a população está envelhecendo muito, então cada vez mais a gente vai ter mais hipertensos. De tal forma que, acima dos 70 anos, 70% dos pacientes são hipertensos. Então a gente vai começar com o questionário, tá bom? O nosso projeto tem como objetivo avaliar a prevalência de hipertensão arterial no município de Sorocaba. Então a gente vai passar por vários setores sensitários da cidade, tendo uma amostra bastante variada, peso, altura, pegar as medidas, fazer um questionário com fatores de risco, cruzar esses dados, fazer toda uma análise estatística e ter uma representação do município em relação à hipertensão arterial. Porque todos os trabalhos que têm em relação a isso, a grande maioria deles, são autorreferidos. Então é ligar na casa das pessoas e perguntar, você tem pressão alta ou não? E muita gente não sabe que tem hipertensão. Então talvez esse número seja subdiagnosticado. Então é isso que a gente está principalmente avaliando. 141 por 85, certo? Hoje a gente percebe que o sobrepeso e a obesidade estão em crescente. Os hábitos de vida das crianças, eles sempre refletem os hábitos de vida da família. Famílias que os pais já são hipertensos, já têm comorbidades de colesterol alto, de sobrepeso, de obesidade. Provavelmente a criança também vai estar inserida dentro dessa mesma história. E tudo isso foi muito maximizado com a pandemia. Nos adultos, né, que a gente tem o contato e faz as medidas, muitos falam, nossa, eu ganhei muito peso nesse último ano por conta da pandemia. Tô mais sedentária, não tô fazendo atividade. Reflete nas crianças que não estão indo na escola, não estão podendo sair pros parques. Tem mais tempo de tela também, não tá interagindo com outras crianças, né, não brinca, fica muito no sofá. Tem sido uma experiência, assim, incrível. O contato que a gente tem com as pessoas, entendendo um pouco da realidade dela. A senhora ficou emocionada, né? Eu fico, eu fico muito emocionada. Eu gosto muito desse trabalho com as ligas, né? Eu acho que a gente tem que resgatar a humanidade que a medicina sempre teve. Aquela coisa da gente ir na casa da pessoa, da gente ser identificado como alguém que importa pra aquela família, pra aquele doente, né? Eu acho que medicina é isso, né? Não é ciência só, é ciência e arte. E quando a gente faz com arte, a gente faz melhor. A hipertensão, lenta e progressivamente, vai causando um espessamento no território vascular. Isso diminui o fluxo sanguíneo renal. Então, inicialmente, o rim vai recebendo menos fluxo sanguíneo e passa a filtrar um pouco menos do que o necessário. Essa é a primeira fase. É interessante, é muito apaixonante a história que diz o seguinte, que os rins, eles são vítimas, mas depois eles são vilões da hipertensão. Então, nessa primeira fase, com o espessamento de vaso, em que o rim recebe menos fluido, menos sangue, ele vai filtrando um pouco menos, se adaptando. À medida que progride a doença, vão havendo cicatrizações das unidades filtrantes no rim. E aí o rim precisa trabalhar mais. Então, ele permite e faz com que a hipertensão piore. É como se ele precisasse manter o indivíduo hipertenso pra garantir o controle da vulnéria e das substâncias que precisam ser eliminadas. A doença renal, nas suas fases iniciais, ela pode ser silenciosa. E por trás desse silêncio pode estar uma hipertensão pouco sintomática. O tratamento da doença renal crônica depende da fase que você faz o diagnóstico. Quanto mais controlável, quanto mais controlada estiver a pressão arterial, numericamente falando, menor a chance de evoluir mais rápido pra doença renal crônica. Nesse tratamento, vai perdendo a função renal. A gente orienta o tratamento dietético. O tratamento dietético é um tratamento no sentido de restrição de sal, de restrição de proteínas à dieta. Porque se o paciente come uma comida mais rica em sódio, ele tem sede, ele toma mais água. Dependendo da fase que ele tiver da doença renal, ele não consegue eliminar o excedente de água e sal e piora a hipertensão. Então, nós vamos usar de argumentos dietéticos, principalmente a restrição de proteína, restrição de sódio, e argumentos e mecanismos antipertensivos com drogas que possam causar uma menor resistência do vaso sanguíneo diminuindo, então, essa agressão, vamos dizer, na fase pré-renal ou mesmo quando o rim já passou a produzir substâncias que aumentam muito a pressão arterial, é difícil você conseguir controlar adequadamente. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde que definiu isso e a gente segue exatamente o que está nos documentos que falam sobre sal. E ela recomenda 5 gramas de sal por dia. É importante que a gente fale que o brasileiro adora um sal. Em alguns locais se consome quantidades absurdas, como no Nordeste, principalmente por causa da carne seca, e no Sul, por causa do churrasco. Então, são dois pontos extremos onde o sal é consumido em 15 gramas. Mas a média do brasileiro é muito alta, 12 gramas. Mas sal não é um único fator. Se você come uma quantidade de... Por exemplo, come um pedaço de salame, que tem bastante sal. Então, você tem sede. Por quê? Porque o sódio no sangue aumenta um pouquinho. Isso vai dar sede. Você aumenta o volume de líquido, nesse período aumenta a pressão, aumenta a quantidade de líquido que chega no tecido renal. Se ele estiver normal, ele elimina o excedente para fora e tudo bem. Se ele não estiver normal, ele vai demorar muito para eliminar esse excedente. Você vai ficar mais hipertenso. Então, esse é o perigo de um indivíduo que tem hipertensão, que não faz uma dieta pobre em sódio. Com esse vídeo, na época, eu ter apagões de sono. Então, eu dormia a noite toda e acordava, eu olhava para a cama e falava que vontade de voltar. Dali, uma hora e meia, eu estava no trânsito já pescando, né? Dormindo, literalmente. Até que eu tive dois apagões. Aí eu comecei a me preocupar. Mas existe uma relação direta entre apneia do sono e hipertensão arterial? A relação entre apneia do sono e hipertensão arterial. Nós sabemos que hipertensão arterial é um mal silencioso, aumentando a incidência de infarto, de acidente vascular cerebral. Mas existe uma relação direta entre apneia do sono e hipertensão arterial? Quer dizer, ela pode ser causa da hipertensão arterial ou pode piorar o paciente hipertenso? Perfeito. E qual é essa relação? Na verdade, essa relação pode ser ambas. Eu explico. Nós sabemos hoje que essas apneias acontecendo à noite, elas aumentam o estresse no nosso organismo. A baixa de oxigenação no corpo também fazem mal para as artérias. E hoje tem estudos mostrando que quem tem apneia, mesmo tendo pressão normal, ao longo dos anos tem mais chance de desenvolver a pressão alta do que uma pessoa sem apneia. E o mais, tem estudos mostrando que se eu trato a apneia do sono numa pessoa que não tem pressão alta, eu consigo reduzir essa chance de ela desenvolver hipertensão. Olha, quando eu vim fazer o tratamento aqui no laboratório do sono, aí eu vi que coincidiu de, na época, eu ter apagões de sono. Então, eu dormia a noite toda e acordava, eu olhava para a cama e falava que vontade de voltar. E dali, uma hora e meia, eu estava no trânsito já pescando, né? Dormindo, literalmente. Até que eu tive dois apagões. Dirigindo, eu apaguei mesmo. Rápido, mas apaguei. Aí eu comecei a me preocupar. Quem me via dormindo se preocupava, porque eu parava de respirar, só para eu parar de respirar. Só que até então eu não... É normal, a idade está chegando, o ronco não está aparecendo. Só que aí eu comecei a ter esses apagões, assim, né? Luciano, a definição de apneia do sono? Professor Kalil, a apneia do sono é uma condição onde as pessoas, ao dormirem, têm um estreitamento na passagem de ar da garganta. Isso leva aos roncos e leva às pausas na respiração. A consequência é uma queda na oxigenação do corpo, fazendo o mal que a apneia tem. É uma doença muito comum na população e isso pode ocorrer centenas de vezes à noite, toda noite, enquanto a pessoa, obviamente, todo momento que ela vai dormir. O peso influencia tudo, né? Porque difícil é perder o peso. Difícil é perder... Se a conta bancária crescesse igual o peso, faria bem. Perda de peso, para todo mundo que está com sobrepeso ou obesidade, é importante. Faz parte do tratamento também. Então, muitas vezes, o que nós fazemos é o tratamento combinado. E, para deixar como perspectiva, tem um grande número de investimentos de tratamentos medicamentosos para apneia. Sim, potencialmente, já está sendo testado em humanos, tratamento com medicamento para a pessoa deixar de roncar e deixar de fazer apneia. Ainda no estado preliminar, mas já com bons resultados aí, que são animadores nesse momento. Polisonografia é um exame feito durante o período do sono, em que nós monitoramos variáveis fisiológicas do paciente. Então, nós temos canais para ver atividade eletroencefalográfica, para nós vermos pasos do sono, se o paciente está no sono mais leve ou no sono mais profundo. Nós conseguimos também avaliar se há movimentação de tórax e abdômen. Conseguimos ver também se houve alteração da saturação de oxigênio, variação de frequência cardíaca durante o exame, atividade elétrica do coração. E também nós temos uma cânula que vai acoplada na região nasal para vermos se tem alteração de fluxo respiratório. Quando a gente para de respirar, que obstrui a passagem do ar, há uma queda na entrada do ar, consequentemente cai a saturação de oxigênio. O oxigênio é o combustível para o nosso organismo. O coração consome muito oxigênio. Então, se há uma queda na saturação, o coração começa a sentir esses efeitos, assim como o cérebro e vários órgãos do nosso corpo. Além disso, quando nós paramos de respirar por uma obstrução alta da via respiratória, os músculos respiratórios continuam ativados, desencadeando, então, o aumento da pressão arterial. O exame do André, quando nós finalizamos e foi feito o laudo médico, mais de uma vez por minuto ele parava de respirar antes de iniciar o tratamento. Aqui nós temos uma tela com o exemplo do exame de polisonografia do André. Nós podemos ver aqui, ele estava com uma saturação de oxigênio em torno de 92% e caiu para 80% a saturação de oxigênio. Meu cérebro despertava a cada 54 segundos. Então, eu não dormia nem um minuto, literalmente, direto. O tratamento da apneia O tratamento da apneia está evoluindo cada vez mais. Nós temos, claro, que o carro-chefe, o principal tratamento que nós usamos é aquele CEPAP, que é um pressurizador de ar, não é oxigênio, é um ar ambiente, em que a pessoa usa para dormir durante a noite. A gente indica o CEPAP, principalmente, para as formas moderadas, a graves da apneia, que é dado por esse exame do sono que nós mencionamos. Quer dizer, o exame não só diz se você tem ou não tem apneia, mas dá gravidade e ajuda a orientar o tratamento. Nós temos também próteses de avanço mandibular, feitas, obviamente, sobre medida por um dentista treinado, que também ajuda nas formas mais leves. Dormir de lado, professor Calil, ajuda também naqueles casos onde tem muita apneia que só ocorre quando a pessoa está de barriga para cima. Isso também a polisonografia mostra. Então, nós temos vários tratamentos aí para contemplar. O CEPAP é um dispositivo que a gente liga na energia elétrica, ele pega o ar ambiente, tem hélices dentro dele que giram rápido, e então ele vai enviar um fluxo de ar que vai manter a sua via respiratória aberta. Como você tem a apneia do sono, você para de respirar enquanto dorme, porque relaxa a musculatura, esse aparelho vai fazer com que a musculatura mantenha-se estável e não feche a sua respiração. Na verdade, é porque eu dormia, mas o cérebro não, né? Para forçar a respiração, o cérebro trabalhava a noite toda. Não sabia. Não tinha informação nenhuma disso. Assim como ninguém tem, né? É uma coisa que ninguém... Até mesmo ontem ainda eu estava conversando no meu serviço a respeito disso, e ela falou, poxa, mas eu rompo e tal. Então, ninguém sabe dessa ligação. Nós aqui no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro estamos envolvendo um estudo, uma pesquisa clínica, que envolve, inclusive, alunos de mestrado, de doutorado, sobre a importância da abordagem do paciente hipertenso com obesidade. A obesidade isoladamente já é um risco. A hipertensão isoladamente já é um risco. Quando a gente associa hipertensão à obesidade, esse risco cumulativo fica maior. Por isso, a gente acha muito importante esse estudo, esse tipo de população, para demonstrar que a própria redução de peso, independente até do tratamento medicamentoso que o paciente realmente precisa fazer, mas a própria redução de peso é suficiente já para trazer benefícios não só para a pressão arterial, mas para todo o nosso sistema vascular. O objetivo é comprovar e demonstrar que a simples redução de peso por uma diminuição da ingestão calórica é capaz de melhorar nossa função vascular e, com isso, prevenir que esse paciente tenha no futuro eventos cardiovasculares. Quando a gente fala em eventos, estamos falando em infarto do miocárdio, nós estamos falando em derrame, que é o acidente vascular cerebral, porque se o paciente melhora o seu sistema vascular, ele fica mais protegido de ter esses eventos. Qualquer paciente, de jovens até mais idosos, eles podem qualificar para esse procedimento, basta que ele tenha uma pressão que não seja controlável com o remédio. Bom, esse, então, é o momento que nós vamos introduzir o cateter e vai cateterizar a artéria renal. Eu não teria chance de engravidar. Pelo meu marido, a gente partiria para a adoção e foi o que a gente fez. Eu adotei o Lucas com dois dias. Aí, um ano e quatro meses depois, me chamaram para o outro neném. Aí veio o Matheus. O Lucas ia fazer três anos e o Matheus estava com dois. Eu me vi grávida da Fátima. Não me pergunta como eu engravidei, porque eu mesmo não sei. Aí que aconteceu tudo. Eu sabia que, pelo meu útero, como ele estava, eu não ia chegar a tempo de nove meses daquela gestação. Eu tive um descolamento de placenta com 32 semanas e a minha pressão aumentou. Eu entrei na sala de cesárea, né, no centro cirúrgico. Com ela alta, conseguiram diminuir e eu tive a neném. Ela nasceu de 32 semanas e a minha pressão não abaixou. Pelo contrário, só aumentou. Então, eu tive muitos meses de internação. E era assim, internação de eu fazer 29 por 20, 27 por 19. E eu sempre entrava em medicação para abaixar a pressão. A data prevista do parto, em todas as ultrassonografias, todas, era 13 de maio. E 13 de maio é dia de Nossa Senhora de Fátima. Ela não nasceu no dia de Nossa Senhora de Fátima. Ela nasceu 16 de março. Mas eu mantive o nome que eu ia dar, que era Fátima. Então, hoje na minha vida, eu tenho o Lucas, que iluminou a minha vida, o Mateus, que foi meu presente de Deus, e a Fátima, que é a Senhora Generosa. Eu vi ela nascer, rezava para ela chorar. Ela chorou. Eu falei, pronto, está viva. E levaram para a UTI. E nisso, eu não sei se a minha pressão subiu. Eu sei que dali me apagaram. A minha pressão chegou a 29 por 20. Muito, muito alta. E ela não diminuía. Eu podia tomar qualquer remédio. O meu médico, ele foi meu amigo. Porque ele falou, Patrícia, eu não sei mais o que eu faço com você. Você tem que ser pesquisada. Eu não tenho mais condições de te tratar. E o que aconteceu naquela mesma semana? Eu acho que foi providência. A minha prima e irmã leu uma reportagem com o doutor Bortolotto, falando sobre a denervação de arteria renal. Denervação renal é um tipo de tratamento que a gente fala intervencionista, né? Porque é feito por um procedimento, não é medicamento. Que foi pensado para diminuir a ação dos nervos nos rins. Porque o excesso de ação dos nervos nos rins pode provocar o aumento da pressão, porque aumenta a retenção de líquido, aumenta a retenção de sal, e com isso a pressão pode subir. Esse procedimento foi pensado para pacientes que têm hipertensão, que são muito difíceis de controlar. A gente chama de refratário. que é o paciente que, por mais medicamentos que tome, não consegue controlar de jeito nenhum. Tem complicações graves. E o que aconteceu? O doutor Bortolotto me atendeu super bem. Aí ele falou assim, Patrícia, o que que te trouxe de tão longe? Aí eu coloquei um chumaço de exame pra ele. Eu falei, Doutor Bortolotto, eu vim aqui pra não morrer. A Patrícia comentou que o senhor é o anjo da guarda dela. É, ela fala isso. Eu acho que a gente quer ver sempre o bem das pessoas, e eu fico feliz. Qualquer paciente, de jovens até mais idosos, eles podem qualificar para esse procedimento. Basta que ele tenha uma pressão que não seja controlável com remédio. Bom, esse então é o momento que nós vamos introduzir o catéter e vai cateterizar a artéria renal. Você vê que nessa injeção de contraste, nós conseguimos identificar a artéria renal principal e os seus sub-ramos. Vai até o rim e lá na artéria do rim, a gente emite ondas de choque, vamos dizer assim, que diminuem a atividade dos nervos para os dois rins. Pelo raio-x, a gente já identifica os quatro polos que vão fazer a cauterização. Olha, uma vez o catéter posicionado na artéria, nós então vamos emitir as ondas por esse controle. E a gente fez utilizando a técnica adequada, o catéter adequado da época, e realmente foi para a gente, também para ela, um grande benefício. E com isso a gente tem um controle da pressão. Uma vez o catéter posicionado na artéria, nós então vamos emitir as ondas por esse controle. Quem é a Patrícia de hoje? Ah, eu posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo. Nunca mais fiquei internada por causa de pressão alta. Posso ficar com meus filhos, sem eles terem o medo de perder a mãe, porque eles tinham muito medo de perder a mãe. Eles eram pequenos. O resultado desse procedimento só é documentado nas semanas subsequentes ao procedimento em que o médico vai, o clínico vai observar a queda da pressão arterial e, paulatinamente, ele vai retirando todos aqueles remédios anti-hipertensivos, de tal forma que a pressão vai acomodar. E aí sim, no primeiro mês, ao final do primeiro mês, a gente já começa a ter certeza que o procedimento foi efetivo. O problema é que é um mal silencioso, a pessoa não sente nada e, muitas vezes, a aderência ao tratamento é... É difícil, porque não sente nada. Esse é um dos principais problemas pelo qual o paciente deixa de tratar, porque ele não sente nada. Então é importante a medição da pressão. A pressão precisa ser medida desde a adolescência, principalmente quem tem antecedente, uma vez por ano, pelo menos, e quando tem hipertensão, aí sim, gerante. Vamos, vou, misturar a pressão. Não está com vontade de ir no banheiro. Não fumou. Estou com dor de cabeça, vou ver a pressão. Estou tendo uma dor, vou ver a pressão. Então, muitas vezes, essa aferição, nesse momento de estresse, acaba te levando a um erro. É importante você fazer a aferição em um ambiente calmo, de preferência silêncio, estado de bexiga vazia, não ter fumado, não ter bebido, não ter se alimentado, pelo menos nas últimas 30 minutos. Você não pode colocar um aparelho num braço grande, com um aparelho pequeno, nem um braço pequenininho com um aparelho grande. Então, os aparelhos, geralmente, são auto-explicativos. Eles orientam aonde você deve posicionar o aparelho, em que lugar, né? E acaba você conseguindo fazer uma medida super adequada. Mas você coloca, sempre tem a dobra antecubital, né? Essa dobrinha do braço. Você deixa os dois dedinhos acima do braço, fica calmo, de preferência, fica um minuto sentadinho, né? Em repouso e liga o aparelho, né? O aparelho sozinho vai fazer a aferição, de preferência, sem falar. Muito bom, Sérgio. Tá 126 por 82, que é 12,5 por 8,2. Tá ótimo. Depois que você ficou em repouso e tomou todos os cuidados, o braço vai estar na altura do coração. Ó, meu coração tá aqui, meu braço tá na altura do coração. Então, esta é a melhor posição pra se medir. Com a palma da mão voltada pra cima, os pés apoiados, as costas encostadas no espaldar de uma cadeira. Então, quando para o barulhinho, ele vai marcar aqui a pressão. No caso, eu tô um pouco taquicárdica, tá 97 batimentos por minuto, quando o normal é 80, e a minha pressão máxima, que é a sistólica, tá um pouco aumentada. Tá 153 por 85. Acho que é porque eu estou emocionada de dar essa entrevista para a Carol. Como nós falamos, a hipertensão arterial pode ser controlada. Desde exercício e uma dieta, um pouco sal, até medicações. O importante é, se você é hipertenso, primeiro, fazer diagnóstico. Segundo, tratar a hipertensão arterial, controlar a hipertensão arterial. Porque ela pode levar, sim, a consequências extremamente sérias para o seu organismo. Música 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 Não pode falar durante o procedimento, então eu vou ficar quietinha para poder medir minha pressão. Então, o correto quando a gente está fazendo uma atividade que pode te emocionar ou te estressar, esta não é a pressão que você tem de verdade. Eu costumo ter 80 batimentos e estou com 97. De fato, eu estou bastante feliz de estar fazendo essa entrevista e poder ensinar um pouquinho de hipertensão para a população. Música